Tô solteiro, tô na bala Mesmo assim, ela embaça Fica de perrequim, mas resume em nada Tô solteiro, tô na bala Mesmo assim, ela embaça Fica de perrequim, mas resume em nada Pensa, gata, se vai ou ficar Pensa, gata, se vai ou ficar Pensa, gata, se vai ou ficar Quer viver de perrequim, fode ou sai de cima Pensa gata se vai ou ficar Quér viver de perrequi, fode ou sai de cima Quer viver de perrequim, fode ou sai de cima Fode, 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 fode ou sai de cima Fode, 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 fode ou sai de cima Ixi, DJ J.R. no beat Tô solteiro, tô na bala, mesmo assim ela embaça Fica de perrequim, mas resume em nada Tô solteiro, tô na bala, mesmo assim ela embaça Fica de perrequim, mas resume em nada Pensa, gata, se vai ou ficar Pensa, gata, se vai ou ficar Quer viver de perrequim, fode ou sai de cima Pensa, gata, se vai ou ficar Pensa, gata, se vai ou ficar Quer viver de perrequim, fode ou sai de cima Quer viver de perrequim, fode ou sai de cima Vode, 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 vode ou sai de cima Vode, 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 vode ou sai de cima Ixi, DJ J.R. no beat Tchau